Casa cheia e não poderia deixar de ser Quarta de final da Copa do Brasil Fala galera do YouTube beleza? João Mamãe e Grêmio É o jogo da nossa passagem para ser o final Eu acredito nessa passagem Normalmente força a massa Retorno de Niro, time titular Gilberto, Elber, Ramírez Tudo pra dar bom A torcida veio, vai incentivar o jogo inteiro E hoje só vai dar Bahia Deixe seu like, se inscreva, compartilhe Metralhador de like Exploca esse like Como a gente vai fazer com o Grêmio hoje Vambora Bahia A torcida está em Poborosa Todos os ingressos vendidos Marca de 40 mil sócios Para o maior do estado Como não deveria deixar de ser E vamos pegar a opinião da galera E aí o que você acha do jogo de hoje? Rapaz Hoje é um dia histórico Para o Bahia Na torcida de final Podemos ir para uma semifinal inédita Que é isso que ainda foi É um campeonato que nem voltou até hoje Tem um campeonato O Atlético do Bahia O Atlético do Bahia vemveno ao São Paulo Cada vez em oito É eliminado o São Paulo Quando a gente chega com problema aqui Num grande jogo que vai ficar no Sul A expectativa hoje é de um jogo bem pegado Eu vim por medo, mas, tô confiante no time, eu confio no Bahia, o time tá completo, temos o retorno de Gregor no meu campo, que pra mim é a jogada principal do elenco. Eu aposto que o jogo pegado, eu dou 1x0, dou 2x1 Bahia, vamo que vamo, vamo pra cima do final aí. Não sei escolher ninguém, não sei escolher o momento, vamo pra cima, mas o que vier, vamo pra cima e vamo que vamo, bora Bahia, minha porra! Houve 1x0, apura, vamo pra cima e vamo pra cima e vamo pra cima, com moto na cidade de Campo leanedoso, tomando pra cima e vamo mechanic andou, pega um pallazão e vamo pra cima e vamo pro membro e seu nitido. Eu conheço essa alimentação! fünf, moest成, fom ouê! Oh Lelê, oh lala! Bahia vem aí e o bicho vai pesar! Oh Lelê, oh lala! Bahia vem aí e o bicho vai pesar! Pode ter lanço também Nós somos as putas do lixo Quem nunca ganha de viver Gol, 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 gol. Com 13 minutos do jogo de ataque, queremos ter mais a bola, e se incomoda pelo preço do Bahia, para ter mais a meta da ataque. O Bahia não encaixou com o ataque ainda, é a nossa chance encaixar com o ataque, matando esse jogo, 0 a 0 da pênalti, um bom na Bahia. 26, o Bahia é um pouquinho melhor, teve uma boa chance agora com o Silberto, que bateu firme quando ele falou que ele está defendendo dois tempos, é apertar que esse Grêmio gêmeo, embora Bahia. Que ainda não fosse um jogo fácil naela com o Sinoma, entre Bahia e Grêmio, um jogo tenso, onde o Grêmio propõe o jogo, e o Bahia esperou para sair no contra-ataque, e tentou fazer isso algumas vezes, com pouco sucesso. O Bahia está tentando, mas essas áreas são desistentes. Enquanto o Bahia tenta sair no contra-ataque, o Grêmio devem pensar o Bahia no campo de defesa. É uma tática que é o Ricardo de Rosa, que tem dado certo, mas precisa de uma transição rápida. O Bahia precisa de uma transição rápida, com hinos, com boicais, com o Arthur, com o Elber, e com o Gilberto fazendo pingou, e com o Ramírez acertando o passe. A cara está cheia, a gente está fazendo festa, está difícil, não tem nada fácil, não tem nada a ganhar, o 0 a 0 vai para a feira, o time, curta, se inscreva, compartilhe, dê seu like, e com o Marília. Vamos lá, Bahia! A nação se faz ouvir na areia, é um tempo difícil, tem o Natério da Pernambu, o shopping, a nação se faz ouvir, o Natério, bora, Bahia! Eu sou Maria de coração, eu sou o time que vai ser o campeão, Eu sou Maria e o coração eu sou o time que vai ser o campeão Eu sou Maria e o coração eu sou o time que vai ser o campeão Vamos fazer o último, vamos fazer o último Vamos fazer o último, não? Moisés Cavazzo, aos 27, mais o pênalti com ele Aos 28, é árbitro de vídeo Vamos ver a Caginato Vamos lá, vamos lá, vamos lá 30 minutos, ele considerou Moisés como o último homem E era falta de pênalti, Moisés, e esse principal ia com o momento Olha, com o 37 eu vou dar a real Roja mexeu com o Mojo Tirou Xayo, botou Xayo, botou... Aos Caíques Moisés deu 2-2 A gente vai precipitar Moisés? Não Mas, a gente tem que entender o seguinte O Bahia não contratou o acordeiro Tem que ficar 1 a 0 o Grêmio Com o ponto de igualdade que acreditei Fez-se o Bahia na área do futebol Agora é acreditar É pela fé Vamos lá, Maricel 44, profundamente despertenciou Marte na mão de rir Com a realidade de novo Meu Deus O juiz deu mais 10 de acrácio Vamos dar 100 Um gol de Alisson, onde a competência da equipe gaúcha foi preponderante para o triunfo dele. A gente avisou que precisava contratar, avisou que precisava qualificar o elenco, mas era de adianta agora bater e cobrar e xingar e esclarejar. O time lutou até o fim, sim. O time deixou tudo em campo, sim. A torcida deixou tudo em campo, sim. O resultado não veio, torcedor. A dor é muito grande, sim. Perdeu da maneira que perdeu, casa cheia, com a esperança de poder passar por um Grêmio que, tecnicamente, é superior, sim. Faltou vontade, faltou raça, faltou brilho, faltou se impor dentro de casa. Não deu Bahia. Até para o ano na Copa do Brasil. Sábado, teremos que retomar o caminho dos triunfos. Já tem o tempo que a gente não ganha. Bahia e Cruzeiro aqui dentro. Vem aí, deixe seu alento. São quatro jogos sem ganhar. Se não, amarelo para o time do Bahia. Nem sei se vai ter acesso a essa bênção. Mas se você acessou, deixe seu like, curta, divulgue com o Barbaíra.